Salve, salve galera, tranquilo. Pessoal, eu tava aqui jogando Moda História e eu vi uma mensagem que vai aparecer pra você se você logar a partir do dia 28 de julho. Vou aqui no menu de pausa informações e notificações. Dá uma olhada. Apareceu assim, bem-vindo ao Lua Santos. Por ser um jogador com conto social clube e retornando você terá acesso a bônus exclusivos do Moda História no GTA Online. Descubra novos veículos, armas colecionáveis e mais pelo Lua Santos. E apareceu isso aqui. Apareceu finalmente o cara do Space Monkey. Aí, boa. Ele agachou. Vai se preparar pra pintar e vamos tirar a foto dele pintando. Mas deu certo. Olá, você achou todos os grafites do macaco espacial na quebrada e fez elas virarem viral. E você até conheceu o nosso estagiário de marketing. Caralho. Tem um blister de som limitado do Dinka Google Monkey, né? Pra você na garagem. Aperte o cinto e prepare-se pro lançamento transmidiático da década. Quando o macaco chegará às telas de todos os tamanhos no final do ano. Beleza, vamos lá ver o carro. Esse aqui é aquele carro que tem no online, né? E saiu o jogo no fliperama depois, né? Vou pegar aqui o que interessa que é o blister. Entrando na garagem. Boa. Vamos até a... Selecionar um veículo especial. Blister Google Monkey. Vamos só ver se ele tá com seguro, né? Acho que tá. Vamos só ver se ele tá com seguro e guardar aí de volta. Muito louco, ó. Vamos ver se dá pra eu tirar esse óculos aqui. Beleza. Pra ficar a vista dele, né? Sem nada. Show de bola. Tirar aqui o... Print pra thumbnail. Show de bola. E vamos ver lá se ele tá no seguro. Fica a dica. Aqui do vídeo a dica é, se você não liberou ainda... Deixa eu ver se tem aqui no inventário, ó. Ah, esse inventário não tem. Só o do online que tem. Se você... Já pegou todas as 50... É... Coisas lá do... Não, no história. Se você fez todas as missões do história. Do Space Monkey e ainda não liberou o carro. Fica a dica. Tenta agora. Tenta agora porque pode ser que esteja mais fácil aí. Vamos ver o barulho dele, o ronco dele. Vamos mexer só no seguro, né? Eu vou deixar o original, galera. Eu não vou tirar a mão. Vou deixar o originalzão. É o Jinkablista Gogomonkey. É um esportivo, né? Tração dianteira. Vou deixar o originalzão. É claro, vamos pôr, né? Isso aqui sim, né? Tem como não pôr. Aquele rebaixado não fica nada demais. Vamos pôr turbo aqui. Isso aqui a gente mexe, realmente. Turbo e... Eu passei pro motor. Aqui, ó. Freio, claro. Mas o resto a gente deixa e eu tô doidão. Tô confundindo aqui com online. Só no online que tem as paradas do seguro. Porque ele é um veículo especial. Fechou. Show de bola. Então, era essa dica aí. Assim que eu. Você tem que ter feito... Só fica a dica. Você tem que ter feito todas as missões de história pra achar os locais no mapa. Tem várias historias aí no YouTube. Onde estão os lugares que você tem que tirar foto, tá? No mapa. São 50 locais no mapa. Então, eu já fiz faz muito tempo. Eu passava toda vez ali pra ver se aparecia. Assim que eu loguei, entrei no história aqui. Eu sempre que tem que entrar no história mesmo, pra ir pro online, eu entro pela história. Então, ó. Passa lá, né? Aí passei agora. Ativou. Normalmente liberou esse carro aí. Então, fica a dica. Vamos guardar ele aqui. E é nóis. Show de bola. Então, tá aí. Tá liberado. O blista esportivo Gogo Monkey. Space Monkey. Tá isso, galera. Valeu. Fica a dica aí. Até o próximo vídeo. Tchau.